Oi meus amores, como é que vocês estão, gente, no vídeo de hoje? Eu vou ir buscar o meu bolo, que eu mandei fazer, e assim, em comemoração aos meus 300 mil seguidores no Instagram, se você não me segue no Instagram, já vai lá me seguir, enfim, eu baixei 300 mil seguidores no Instagram, e aí eu fiz um bolinho, eu mandei fazer um bolinho de comemoração, o valor do bolo ficou 205, tá? Se eu não me engano, foi 205, foi um valor bem carinho, né, mas é um bolo que eu queria muito fazer, e aí tirar, tipo, tirar umas fotos, postar no feed, e aí eu vou aproveitar e gravar aqui pra vocês também, eu indo lá buscar, eu gosto de deixar tudo registrado, e lá viu a moto fazendo barulho. Agora tem que esperar a moto passar, e a Rila tá aqui, e a minha mãe também. Enfim, deixa eu passar, eu tô estressada com essa moto. Enfim, gente, tudo que eu faço na minha vida, eu gosto de deixar registrado, então, tipo assim, daqui a alguns anos eu vou estar assistindo esse vídeo aqui, vendo, caraca, eu lembro de quando eu tinha 300 mil seguidores no Instagram, e eu fui lá, fiz um vídeo pro YouTube, indo buscar o bolo, enfim. Vou mostrar pra vocês um pouco de hoje, né, eu indo buscar o bolo. Acabei de chegar aqui na minha mãe, a gente tava no mercado, fazendo compras no mercado. Ai, gente, tô muito feliz, meu Deus, bati 300 mil seguidores no Instagram. Eu sei que muita gente aqui que me assiste no YouTube não tem Instagram, mas me acompanha aqui no YouTube, então por isso que é importante eu estar gravando pro YouTube. Vocês vão estar vendo que eu bati 300 mil seguidores no Instagram, e que eu tô indo buscar o bolo. E é isso. Gente, chegamos aqui pra me buscar o bolo, vou estacionar bem aqui, ó, que aqui é a casa dela, vou mostrar o endereço, né. Mas olha só, eu tenho aqui o... Você pegou o número dela, mas não tem problema, não. Instagram na casa dela. Gente, olha esse bolo aqui de 300 mil seguidores no Instagram. Ela colocou aqui no meu Instagram, meio bonitinho. Cara, eu vou deixar pra vocês aí na tela a inspiração que eu mandei pra ela. Eu mandei pra ela e ela fez tipo um idêntico, ela fez bem igual. E aí eu mandei ela colocar aqui os 300k. Nossa, ficou muito... Eu falei igual? Igual! Ficou igual. Acho que é assim que se fala. Gente, tá muito lindo! Agora eu vou dirigir aqui com cuidado. Minha mãe, a Hilary, vai lá pra casa, né, Hilary? Agora... Deixa eu ver que horas são. Agora é 6 e... Peraí. Moço, cada hora é disso aqui? Gente, agora é 6 e pouco, 6 e meia. E 6 e 40 eu tenho a academia. E eu vou ter que correr pra ir lá pra minha cidade. Minha mãe, a Hilary, vai comigo só pra levar o bolo. Mas chegar lá em casa, elas vão pedir Uber. E vão pra casa. Não vou conseguir trazer elas aqui de volta, porque eu tô atrasada. Já vai pra academia, entendeu? Enfim, é isso. Gente, agora a gente tá tendo que voltar aqui, ali no centro. Porque esquecemos que tem que comprar os balões. O 300, que é os 300 mil seguidores. No Hiper Festa, a gente tá indo lá. Será que tá aberto em uma hora? Acho que tá. Deixa eu ver que era... Ai, tomara que tempo não... É 5 e 47. Eu passei, eu passei na Hiper Festa e eu não achei esses balões. Aí eu tô vindo em outra Hiper Festa. Na outra cidade, entendeu? É. Ó, eu vou aqui na Hiper Festa. Vocês viram que no início do vídeo, eu fui na Hiper Festa e não achei. Vou deixar que eu tava aqui. Eu sei logo, gente. Já é 5 e 48. E 6 e meia, 6 e 40, eu tenho que estar na academia com o horário marcado com o meu personagem, entendeu? Aí eu tô aqui na correria pra ver se tem. Vamos ver se eu acho que tem mais coisa. Olha esse balão, que legal. Olha só. Muito top. Comprei, cara. Tô muito atrasada, véi. 5 e 53 agora. Minha mãe tá lá segurando o bolo pra sempre. Olha isso. Ai, tá dormindo já. Vamos embora, né? Gente, vou ficar off aqui porque agora eu vou dirigir. 6 e 22 agora. Cheguei agora em casa. Com a minha mãe. Aí eu vou pedir o Uber pra minha mãe voltar pra casa. O bolo não tá aqui assim, ó. Que bom. Ai, gente. Então agora eu tenho que só me arrumar e ir pra academia. Gente do céu, minha geladeira não está funcionando. Não está gelando. É por isso que os leites estavam estragando. Ou seja, eu vou ter que procurar algum vizinho aqui pra me emprestar a geladeira. Porque eu tenho que ir pra academia. Eu tenho que deixar a geladeira ou o bolo dentro da geladeira, né? Porque senão vai derreter. Eu vou aqui na minha vizinha. Aqui faz meus filhos. Nossa, tá escuro aqui. Vocês estão entendendo? Gente do céu, fui lá na vizinha. Aqui faz meus filhos. O condomínio é escuro, não tem um. Agora tá acendendo as luzes. Aí ela vai me deixar o bolo lá na geladeira dela enquanto eu vou pra academia. Porque senão vai derreter, né? E já é 6h30. Eu tenho que estar na academia? 6h40. Meu Deus. Ficou assim. Eu sei que tá bem feio, hein? Tá bem simplesinho, gente. Mas é com carinho pra mim tirar as fotos, né, gente? Pra ficar bem legal. Né? De agradecimento pros meus seguidores, seguimores. Ele está aqui, né? E aí eu tô pensando assim, tirar a primeira... Eu quero tirar várias fotos até não ficar legal. Eu quero tirar uma foto aqui, com as luzes tudo apagadas e com flash. E eu segurando um bolo aqui. Aí depois eu quero tirar com isso aqui. Eu vou pegar aqui no quarto pra vocês verem. Depois eu vou pôr uma parede branca. Pode ser até aquela parede ali, aquele cantinho. E vou tentar tirar com isso aqui. Vocês lembram, né? Nesses últimos dias aí que eu comprei isso aqui. Eu até gravei pra vocês. Aí eu quero tirar com ele também, pra testar. A melhor foto eu vou postar no vídeo, mas eu vou tirar várias fotos. Enfim. E depois só com esse LED aqui. Esse LED aqui tem várias cores e a LED dele é bem forte. Então, acho que vai dar um tchan. Ai, gente. Tô ansiosa. Ele tá vendo aqui as fotos. Ele tirou essas fotos aqui minhas. Deixa eu mostrar aqui ali, peraí. Olha só, tirei ali mesmo. Apaguei as luzes. Deixa eu focar. Olha só. Essas aqui foram as fotos. Eu vou postar lá no Instagram. Se você não me segue, já segue lá, tá? Olha só, gente. Vocês estão conseguindo ver? Acho que é porque não tá dando de ver, mas ó. Agora, essas aqui foram as primeiras fotos que eu fiz aqui. Agora... Eita, não tá focando. O que eu fiz aqui. Agora a gente vai tirar aqui. Com esse bichinho aqui, né, Li? Coloca lá pra ver. Eu vou apagar aqui as luzes. Olha só como é que vai ficar, gente. Ó. Tá vendo? E aí o Eli vai tirar aqui minhas fotos. Vai ficar legal, eu acho. Com o bolo. Eu acho que esse vai combinar também, né, Li? Vai ficar topo. Eu vou deixar aqui gravando aqui pra vocês verem. Eu vou deixar aqui. Acabamos aqui de tirar as fotos As fotos ficaram incríveis Queria agradecer muito ali Por ele ter tirado essas fotos minha Gente, ele é muito bom de foto, sério Esse menino é bom de foto Agora a gente vai levar o bolo lá pra casa da minha irmã A minha irmã mais velha Que é casada com o Pastor Igor, sabe? A gente vai pra lá partir o bolo E eu tô muito ansiosa, gente, pra ver eles Chegamos aqui na minha mãe Minha mãe foi lá buscar o Apolo pra mim ver ele O Apolinho Porque ele viu a buzina do carro E ele conhece a buzina desse carro aqui Olha essa buzina do carro, olha, gente Meu bebê, mãe Eita, mamãe Vai ser papai, menina, mamãe Vim aqui na casa do meu cunhado Meu cunhado acabou de ser galho do futebol E, gente, olha só o bolinho Tá aqui, minha mãe trouxe o refri A gente tá aqui assistindo esse aqui da Patinho Minha irmã mais velha Ele tá dormindo E é isso Cheguei em casa, meus amores Eu tive um momento muito legal com a minha família A gente ficou conversando Comendo bolo Assistindo vídeos sobre o Chile, né Ele tá ali no banheiro Banhando Ele vai dormir aqui comigo E, gente, amanhã a gente vai acordar cedo Vai gravar um vídeo Vai sair de casa bem cedinho Por isso que ele vai dormir aqui E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Olha, eu tô muito vendo esse espinho Que tá aqui na minha boca Meu Deus Enorme Mas espero muito que vocês tenham gostado Muito obrigada a cada um que me segue lá no Instagram Tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like Se não é inscrito no canal Já se inscreve aqui Deixa seu comentário também Que eu vou estar dando um amei, tá? E é isso, meus amores Um beijão E até o próximo vídeo